A CIDADE NO BRASIL Não vai voltar Tanta saudade dói até pensar Não vai voltar Não vai voltar Triste mano, perdeu um ente querido Na selva de concreto e aço ou gatilho Eta vida miserável que corrói O coração de quem sempre trabalhou humildemente Então, por um erro, estragou sonhos Presente, no velório a família se lamenta Recente, ele era um homem trabalhador Pena que a necessidade aumentou A chance de tá preso ou morto Pô, teve tudo pra não seguir Esse caminho torto, mas planejou De uma barca novinha, dos bancos de couro Malote, recheado de parras, de ouro E assim se foi, se foi e nunca mais voltou Arrascou, trocando com a Rony Levou três tiros, não aguentou É todos casos parecidos, todos no crime envolvido Fazendo ou pro inimigo que é Se achando bandido, periculoso Uma espada quebrada, batendo no peito, falando Nas caminhadas, dos assaltos elegantes Do playboy, em choque, ajoelhado e implorando A vida, sem corte, esse filme aqui Não existe dublê, pois o pobre não tem dinheiro Pra pagar cachê Não tem dinheiro pra pagar cachê Não tem dinheiro pra pagar cachê Infelizmente é assim, irmão A favela tá implorando paz Só que é complicado, mano É complicado ter paz no meio de uma guerra Como que vai ter paz? Tá ligado? Tá ligado? Nós tem que lutar aí pra se unir Enquanto a gente tem força aí E fora os mano tão parando de cantar A gravidade A realidade pra viver Somente ele dinheiro, né? O dinheiro do cachê Mas aí, ó Vamos mudar isso Tanta saudade dói até pensar Não vai voltar Não vai voltar Tanta saudade dói até pensar Não vai voltar Não vai voltar Não vai voltar Manta saudade dói até pensar Não vai voltar Não vai voltar Tanta saudade dói até pensar Não vai voltar Não vai voltar Tanta saudade dói até pensar Não vai voltar 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 Tanta saudade dói até pensar Obrigado.